Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a remover fundos de fotos, tá? A gente vai fazer uma chamada da API pra gente enviar uma imagem e ela vai retornar pra gente a imagem sem o fundo, tá? E para isso eu escolhi um específico, uma API, uma chamada, que é específico pra carro, tá? Porque ela é muito mais detalhada, a imagem fica uma qualidade... Pelo menos todos os testes que eu fiz, a qualidade ficou ótima. Então eu resolvi trazer pra vocês, ensinar pra vocês como é que vocês podem aprimorar a sua aplicação. Se você necessita remover fundos de imagem, esse vídeo é pra você, tá? Então não sai daí, fica comigo até o final, tá? Mais uma coisa, se você não é inscrito no canal, não esquece. Já deixa seu like aí, comente abaixo o que você achou, compartilhe com todos os seus amigos, tá? Mais uma coisa, tem um link aí na descrição, se você quiser se aprimorar um pouco mais do Bubble, tem um link do meu curso aí, tá? Se você quiser se aprimorar, clica lá e eu te espero lá. Então bora lá, sem mais enrolação, né galera? Bora lá, bora pro vídeo. Vamos lá. Bem galera, aqui é o seguinte. Primeira coisa, você vai acessar esse site aqui, tá? Rapid API, aqui nessa plataforma existem diversas chamadas API aí, algumas freemium e tem algumas grátis também, outras paga. A freemium é o que? Você utiliza algumas chamadas, né? Ele libera algum número de chamada, alguma cota. Essa empresa aqui, ela possui diversas chamadas, tá? Eu escolhi essa aqui de carros, tá? Não foi nada... Foi aleatório. Escolhi carros. Mas ela tem mais chamadas aqui, se a gente acessar aqui a página do perfil, aqui a gente vê várias outras chamadas, tá? Tem inclusive a de remover o fundo mesmo. Se você quiser remover o fundo de fotos mesmo, é essa aqui. Mas, essa aqui é específica de carro, eu achei que ficou... Deu um resultado melhor. Então resolvi trazer pra vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, é isso aqui que vai acontecer, tá? Aqui, veja aqui. Aqui tem um picture upload, a gente vai subir a nossa imagem. A gente vai clicar num botão e ela vai remover o fundo da nossa imagem, tá? Ela tá aqui um pouco... Um pouco mais distorcida, mas é por conta do elemento aqui que não tá do tamanho correto, tá? Não é nada, mas a imagem tá numa qualidade boa aqui, tá? Então, vamos lá. Esse é o resultado, tá? O que é que você vai ter na chamada. Beleza. Primeira coisa, é você saber que as imagens é do tipo JPG, JPG e PNG, tá? Pra você enviar. Você vai enviar esses tipos de imagens, só esse tipo. Outra coisa, você vai selecionar aqui e vai buscar aqui o Shell e o Core. Se você quiser, você pode copiar isso aqui e colar lá na Bubble. Mas vamos fazer por partes. Eu acho melhor mostrar o passo a passo pra você, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, é você vir aqui em Plugins e você vai baixar esse plugin aqui, API Connector, tá? Ele é o plugin responsável pra gente fazer as nossas chamadas API. Você vai adicionar uma nova chamada. Eu coloquei aqui como Remove BG, tá? E você vai adicionar uma nova chamada aqui. ADD e Anode Call. Beleza. Ele vai abrir um painel como esse aqui. Aqui já é a nossa chamada completa, tá? Então, vamos lá. O tipo de chamada vai ser do tipo Post, tá? Tipo Post. E eu tô usando ela como ação, porque eu quero pegar. Eu vou acionar esse gatilho e vou pegar o resultado que a API vai me retornar, tá? Então, o seguinte. A URL. Você vai copiar essa URL aqui. Colar aqui. Tá? É a mesma URL aqui. Eu colei aqui. Agora, você vai adicionar aqui alguns headers aqui. E você vai colar justamente esses aqui, ó. O Host. A chave. E o Content Type, tá? E você cola aqui os respectivos, tá? O seguinte. O Content Type aqui no... Na documentação. Ele tá pedindo pra gente colocar Application, tá? Mas, o seguinte. Essa aqui é se você for colocar uma URL. Você pode também colocar a URL. Eu escolhi por colocar um arquivo. A gente vai enviar um arquivo, tá? Então, o Content Type. Vai ser outro, tá? O Content Type é desse tipo aqui, ó. MultipartformData. Tá? MultiformData. FormData. E você vai vir aqui no Body e alterar também, ó. Pra FormData. O parâmetro que ele envia, se você ver aqui na documentação, aqui ele mostra como URL, mas se você vir aqui, ó, você vê que é Image, tá? Você vai colocar um parâmetro Image. Aqui, ó. Image. E você vai checar essa caixa aqui de SendFile. Você vai enviar um arquivo. Então, beleza. SendFile. A gente vai realizar a nossa chamada. Eu já devo estar gastando minha cota quase toda, já aqui, já. Fazendo os testes. Mas, vamos lá. Beleza. Ele vai me retornar aqui, esse código, galera. Vai me retornar esse código meio malucão aqui, ó. Isso aqui é uma imagem, tá? Então, a gente precisa pegar esse código e transformar numa imagem real pra gente vê-la, né? Então, vamos lá. Vamos salvar. Agora, como é que a gente faz isso? Agora, a gente vai pra construção aqui da nossa ferramenta, né? Aqui, você vai colocar um PicturePelode qualquer, tá? Esse PicturePelode aqui. Pra você subir a imagem. E eu coloquei esse botão pra gente realizar a nossa ação, né? E aqui dentro, a gente tem um grupo. Coloquei grupo carros, tá? E aqui dentro, a gente tem um HTML, tá? Esse código HTML, eu vou deixar pra vocês aí na descrição, tá? Não se preocupa. Esse aqui, esse código HTML, é responsável por transformar aquele código que a gente vai gerar em imagem. Tá? Então, vamos lá. Eu criei aqui no bote de dados. Eu tenho a tabela aqui, carros, de vários outros vídeos aí, tá? Tem um carros aqui. Então, eu criei aqui, ó. Um campo chamado foto sem fundo. Que ele vai ser do tipo texto. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Agora, vamos pra nossa parte de Workflow. Como é que a gente vai realizar essa ação aqui? Vamos lá. Aqui no botão, você vem aqui, Iniciar Workflow. E, aqui no botão, a gente vai fazer o seguinte. Se você vir aqui, ó. Plugins. E coloca assim. Remove. Você vai colocar... Você vai colocar o nome que você colocou lá na chamada, tá? Pra você buscar. Aí, ele tá aqui, ó. Remove BG. Quando ele tá aqui, o Remove BG, ele vai perguntar. É um arquivo estático ou um dinâmico? É um dinâmico, né? A gente vai fazer um... De onde é que ele vai trazer essa imagem? Essa imagem vai vir do Picture Upload. Tá? Que é o que tá aqui. É um valor que tá lá no Picture Upload. E agora, após isso aqui, a gente vai colocar que a gente vai criar um novo carro. Tá? Eu tô criando um dado lá no meu banco de dados. Eu crio um novo carro e vou criar o meu campo Foto Sem Fundo. Que vai ser o quê? Vai ser o resultado do primeiro passo. Aí, Results. Each Items. Se a gente vir aqui, ó. Vai vir Results. Aí, ele vai ter vários campos aqui, tá? Código, Mensagem, Nome, MD5, Entidades. É isso aqui que a gente precisa. Entidades. E aqui embaixo vai estar o tipo, o nome e a imagem. Você vai colocar Imagem. Como é que eu sei esses... Como é que eu vou verificar cada item desse? Como é que eu sei qual é que eu vou utilizar? Bem, você vai lá na chamada API. E aqui, ó. Você vê todo o corpo, tá? O que é que vai retornar. Bem, ele trouxe o resultado, ó. Ele trouxe o status, o código, a mensagem, o sucesso e tal. E aí, ele traz o nome do arquivo. Esse MD5. Aí, traz as entidades que é o que? Imagem. O nome da imagem. E aqui vai ser o código que a gente vai utilizar, tá? Então, é esse aqui, o tipo de imagem, tá? E após isso, eu tô dando um Display Data. Eu tô exibindo o carro que a gente acabou de criar no grupo, tá? Eu venho aqui, ó. Display Data do grupo Carros, que é esse grupo aqui, tá? Grupo Carros. Que ele é num tipo de conteúdo Carros também, tá? Eu tô exibindo ele ali, o carro que a gente criou. A gente acabou de criar o carro, eu tô exibindo naquele grupo. Então, é assim que a gente faz essa chamada. Já foi, já acabou. Deu quase 10 minutos. Rapidinho. Então, você pode aprimorar aí a sua aplicação. No gratuito, a gente tem os preços aqui. Aí vem a parte ruim, né? Sempre tem, né? Então, assim, os preços... Ele tá aqui, ó. De Carros é um pouco mais caro. Eu tinha visto de Remove BG. Deixa eu ver aqui. Remove BG. Vamos ver esse aqui. Ó. Pra remover fundo, 50 mil por mês, 70 dólares. Pra gente, ainda é um pouco caro, né? Pro Brasil, ainda é um pouco caro. Mas, se seu negócio for viável pra isso, vá fundo. Então, vamos lá. De carro é um pouco mais caro, né? Bem caro. Então, vamos lá. Vamos testar aqui novamente. Eu vou mandar esse aqui agora. A gente selecionou a imagem. Agora eu vou remover. Demorou um pouquinho, mas foi. Então, tá aí. Nossa imagem sem fundo. Tá? Esse... Essa aplicação... Aqui, pra remover fundo normal. É 70 dólares. Um pouco caro. É isso. A gente fez aqui uma chamadinha. Ensinando mais ou menos, novamente, como você... Pra você aprender mais um tipo de chamada e API. Eu acho que eu nunca tinha feito nada assim em relação a enviar arquivo. É a primeira... Acho que foi a primeira chamada que eu fiz aqui pra enviar arquivo. E uma chamada bacana pra você remover fundos de fotos aí. Se você ainda não inscrito no canal, não esquece. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Comente abaixo o que é que você achou do vídeo, tá? E, se você quer receber toda vez que eu subir algum vídeo novo aqui no canal, Entra no grupo do Telegram aí. Tem um link na descrição, no grupo do Telegram. Que lá eu entrego em primeira mão. Toda vez que eu subo um vídeo aqui, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.